Um quadro que faz muito sucesso ao longo desses 10 anos do Bahia Motor é o Papo VIP, que traz a opinião dos principais dirigentes de montadoras sobre mercado, produtos e serviço. Veja alguns que já passaram por aqui. Importantes informações sobre o mercado brasileiro e mundial, crises, números, lançamentos e muitas dicas são conseguidas nas reportagens com os principais dirigentes do segmento motorizado no Brasil. E essa não é uma tarefa muito fácil, mas a equipe do programa Bahia Motor sempre esteve em busca dessas informações para trazer para o nosso telespectador a opinião desses dirigentes. Foram muitos os que passaram por aqui e vários deles nem estão mais no segmento ou nos respectivos cargos. Mas na época, as informações foram muito importantes. Uma experiência compartilhada semanalmente aqui na tela da TV Educativa, no programa Bahia Motor.